Olá galera que acompanha o nosso canal Top no Gás, sejam bem-vindos galera! E já tá chegando aqui, tá curtindo os nossos vídeos, então já deixa aquele joinha aí no canal, que é muito importante, e a sua inscrição se você não é inscrito. Galera, eu vou usar esse carro que nós fizemos há um tempo atrás, que é uma EcoSport 1.5, 3 cilindros, que colocou 2 cilindros de 10 metros, ó, colocou aqui. Ah Danilo, não dá para colocar embaixo? Dava, se fosse 2,7 e meio, mas só que ele preferiu colocar aqui, fazer esse acabamento, e aqui ele coloca as ferramentinhas dele e algumas roupas, olha só, é isso que o cliente precisa, atende a necessidade dele e tem mais autonomia. Mas a questão aqui não é essa galera, a questão aqui que ele tá reclamando de consumo na cidade. E aí eu falei, traz o carro aqui meu amigo, que eu vou dar uma olhada no consumo. E agora eu vou dizer para vocês, quais são os passos, você que tá com o seu carro reclamando de consumo, eu vou te dar uma orientação com base nesse carro que nós fizemos. Então, se liga na dica e não esquece aquele like que é muito importante. Bora lá? Bom galera, eu sempre falo nos meus vídeos, ou até mesmo as pessoas que me procuram reclamando de consumo, que tem alguns caminhos a serem seguidos. Um deles é, eu sempre pergunto a marca do equipamento. Por que a marca do equipamento? Porque nós que trabalhamos com essa linha italiana da BRC, a gente já tem um conceito de qualidade, né, um equipamento que vem direto da Europa, já tem um conceito de qualidade. Então, a gente sabe da eficiência do equipamento, a quantidade que o motor realmente vai precisar de combustível, a gente consegue dosar isso de uma forma, assim, contínua. Você também tem uma questão da instalação que faz toda a diferença, com mangueiras do tamanho igual, fixado ali na parte bem próxima do cabeçote. Então, isso faz toda a diferença quando você tem um bom equipamento e segue um padrão de instalação correta. Por que? Se o equipamento for limitado, mal regulado ou mal instalado, vai alterar o consumo. Então, essa é a primeira dica que eu dou. Analisa bem o que você colocou no carro, a forma que foi colocada e se foi bem regulado. Isso nós estamos falando de equipamento que faz a diferença, galera. Porque tem muito equipamento que ele tem limitação de acerto, ou seja, o mapa dele não consegue dar um acerto como esse mapa da BRC dá. E também o equipamento tem limitações de injeção de combustível, tem limitações de regulagem que às vezes o cara só programa aquele básico e não sai testar na rua, não sai no dia a dia. Então, isso pode influenciar no consumo. Esse é o primeiro ponto quando a gente fala de consumo. Segundo ponto, galera, segundo ponto tão importante quanto o primeiro, é você verificar as conexões que vai ligadas no gás. Por exemplo, está vendo esse tubo aqui, essa tubulação, vem o gás lá do cilindro e passa aqui pela válvula. Às vezes dá vazamento aqui, nessas conexões. Pega uma esponjinha, verifica se tem vazamento. Já pegamos o caso do próprio redutor ter vazamento. Então, você tem que correr a esponjinha em volta dele, em volta da válvula, como a gente falou. Esses tipos de conexões, às vezes, no abastecer, o cara deu aquela trabalhada, a pressão está muito alta, pode gerar vazamento e ter um micro vazamento. E, às vezes, um micro vazamento bem pequenininho, a noite toda, quando o carro estiver parado, vai trazer uma diferença também no gasto do GNV. Então, isso é uma dica muito importante para você verificar. Outro detalhe que eu falo para os clientes, quando eles não encontram vazamento, eles marcarem aqui o ponteiro. Aqui, no caso, está vazio. Mas vamos dizer que estivesse cheio ou metade. Marca o ponteiro à noite e, no outro dia, vê se o ponteiro está no mesmo lugar. Se ele baixar um pouquinho, é sinal que tem vazamento. Que pode estar aqui na frente, como pode estar na válvula do cilindro. E, às vezes, esse vazamento vai para baixo do carro, justamente porque tem esse trabalho executado que, se vazar, vai para baixo do carro e não dentro do carro. Até porque também tem o invólucro tampando. Então, é só tirar o invólucro e passar aqui uma esponjinha também para saber se tem vazamento. Se você eliminou essas etapas, né? Etapa simples que eu estou orientando você a fazer para verificar por que o seu carro está gastando muito no gás, porque você está fazendo uma média e não está batendo, comparado à gasolina. Outro ponto é o ponto que nós vamos fazer agora. o carro está bem regulado, o carro está com um bom equipamento, está feita uma boa instalação, já conferimos vazamento, está tudo ok. O que eu falei para o cliente, meu amigo? Pega o carro, deixa ele vazio aqui para mim. Então, ele trouxe aqui sem GNV. O que eu vou fazer agora? Eu vou até o posto de gás, mas eu vou certificar que não tem nada no cilindro. Eu vou mostrar para vocês os toquezinhos que eu vou dar na comutadora. E vou abastecer dois metros de gás e vou andar com o carro para mim ter uma noção se, de repente, há algo de errado ou o cliente pode estar fazendo alguma conta errada. Isso pode acontecer também, já pegamos inúmeros casos. Então, essa é uma outra etapa que nós vamos fazer aqui na Lael. Beleza? Então, aguenta aí que esse vídeo é importante para você, para você receber as dicas, para você saber como você faz e como você analisa. Bom, galera, vamos lá. O carro está aqui. Eu vou dar um toquezinho na chave, até para ver se tem alguma sobrinha de GNV, que é importante a gente queimar. Vamos esperar um pouquinho. Ó, galera, passou para o gás. Então, tem sempre aquela sobrinha que a gente quer finalizar ela. Um detalhe que chama a atenção é o seguinte, quando vai falar de média, é importante a gente analisar o seguinte. Nós temos dois cilindros aqui no carro de 10 metros cada um, que quando cheio vai dar 40 e poucos quilos cada um. Ou seja, tem quase 90, 100 quilos de peso a mais que não tinha. Então, é importante a gente saber que condições que está o carro para a gente tirar média, porque senão o cliente corre o risco de te falar de uma média. Quando o carro está vazio, agora ele está cheio. Está com peso a mais, quer dizer. E outro detalhe que me chama a atenção. Ó, tanque de combustível está até a boca. Isso aqui dá um peso bem significativo, né, no carro também. Geralmente, a gente recomenda andar com quarto, meio tanque, tá? Mas tanque cheio, com certeza você vai gastar mais. Outro ponto, o ar-condicionado ligado. Isso também pode fazer a diferença no consumo. Repare que eu já estou aqui um tempinho conversando com vocês e ainda tem um pouquinho de gás na linha, tá? Que a gente vai andar agora até o posto e vamos ver se acaba. Eu vou fazer esse procedimento de passar para o gás e ele voltar para a gasolina e eu passar de novo, pelo menos umas três vezes, para mim ter certeza que acabou o gás ou acabou o máximo possível. Beleza? Então, bora lá, galera. Estou saindo da empresa, ó, pezinho de cinderela. Se você tuchar o pé, ele já vai passar para a gasolina, mas se a gente andar aqui com o pezinho bem de levinho, ainda dá um aproveitamento, né? Eu já faço vários vídeos que eu mostro isso. Sempre tem um chorinho aqui do gás e é para ser usado. Aqui tem um topzinho, vou tentar sair bem devagarzinho, né? Aí, passou, ó. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Vou apertar aqui para parar de apitar. Vou virar aqui, vou pegar uma reta, daí eu volto com vocês novamente. Bom, vamos lá, galera. Agora eu já vou estar numa linha reta e indo para o posto. Ó, estou passando para o gás, passou, né? E estou nessa linha reta aqui agora. Vou bem devagarzinho, estou aqui a 20 por hora, ó, subindo um pouquinho o giro, vou chegar até 30 aqui, 40. Passou de novo. Então, volto, passo novamente. Estou a 30 por hora, vamos ver aqui. Passou para o gás, estou a 30 por hora. Vamos observando, vou nessa velocidade aqui, ó. Vamos só manter no pezinho, não estou nem dando aquela pisada extra. Ó, está no gás nesse exato momento, né? Isso aqui é muito importante, galera, para a gente realmente certificar que usou aí todo o gás. Então, nessa velocidade aqui, ó, estou flutuando com o carro. Nessa velocidade aqui, se você andar aí, você vai fazer acho que uns 50 km por metro cúbico, né? Mas ninguém anda, ou estou 40 por hora agora. O carro pegou em balinho e nós estamos indo, tomara que o sinal, não, o sinal vai fechar. Fechou, galera. Estou no gás ainda. Importante vocês saberem aqui esse detalhe, tá? Agora eu vou dar um tempinho aqui. Já nós voltamos, porque senão eu vou ficar com o vídeo muito extenso aqui. Pronto. Abriu. Vamos lá, devagarzinho. Passou para a gasolina. Agora vai ser a última tentativa. Volta para o gás. Passou. Então, aqui, ó. Passou. Aí, ó. Pode ver, galera, que agora não adianta insistir. Então, aqui a gente entende que se tiver muito pequeno, que não dá nem para o redutor ali trabalhar, ter uma pressão de trabalho suficiente para mandar o gás. Então, agora é deixar só na gasolina. Lembrando que o tanque está cheio de gasolina. E vamos abastecer para a gente aqui poder fazer o vídeo para vocês, tá? Bora lá. Até o posto. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá zerado o odômetro, né? E vou dar aqui Start na chavinha. Passou para o gás. E agora nós vamos andar, tá? Vamos andar um pouquinho aqui na cidade, que é o consumo que a gente quer fazer. Bom, vamos lá. Galera, então eu vou andar só na cidade, tá? Pra gente ter uma noção exata de consumo Agora, o que eu precisava falar com vocês? Nesse caso aqui, hoje tá fresquinho aqui na minha cidade Nem vou ligar o ar-condicionado, tá? Então vou ficar só com o ar natural Que é o melhor que tem Beleza? Então aqui tô saindo do posto E vou rodar pra cidade, vou até na minha casa Vou voltar, enfim, vou circular aqui na cidade No dia a dia, né? É importante o dia a dia Mantendo, como eu sempre falo Pezinho de siderela sem tuxar o pé Que é um segredo do consumo também, tá? E fazendo aqui o dia a dia Como esse vídeo vai ficar muito extenso Eu vou pedir pra vocês aí Acompanhar o segundo vídeo, tá? Que daí a gente traz aqui exatamente Quanto que fez com esses dois metros Eu gostaria que você arriscasse um palpite Arrisca um palpite aí pra nos ajudar Porque o segundo cliente Estava fazendo a média de 9 a 10 na cidade Segundo ele E eu quero entender melhor o comportamento desse carro Com esses dois metros Arrisca aí Não esquece de deixar seu comentário Seu like Seu joinha é muito importante E se você não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Até o próximo vídeo Se Deus quiser Trazendo aqui o resultado do consumo real Dessa EcoSport 1.5 Que nós fizemos com a chancela top no gás Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!